Ouvir música está cada vez mais fácil. Com fones mais leves e discretos, é possível se distrair com bom som em qualquer lugar. Aos 15 anos, Vicente confessa que quando anda de skate, a música está sempre no máximo, apesar da reclamação da mãe. Às vezes eu chego à casa, ela ouve os fones, os fones estão aqui, ela está do outro lado, ela ouve os fones, ela está, ô Vicente, tens que baixar os fones, porque depois isso não é muito bom para eu ter ouvido isso tudo. A mãe do Vicente está certa em se preocupar. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. A exposição prolongada a sons muito altos está aumentando o número de pessoas com problemas de audição. Hoje já são mais de 460 milhões de registros, o que representa 5% da população mundial. 100 milhões de casos a mais do que em 2010. E se nada for feito, esse número deve dobrar até 2050. Ou seja, uma em cada 10 pessoas pode apresentar alguma perda na audição. A recomendação da Organização Mundial da Saúde não é tirar o fone, desligar a música, e sim diminuir o som. Pode parecer difícil estabelecer um volume certo quando se escuta uma música que a gente gosta. Por isso, a ideia é fazer com que os fabricantes de dispositivos eletrônicos, como o celular, estabeleçam esse limite. Então fica a dica. Ouvir música faz bem, mas com um volume moderado.